Sebastião, mostreiro macho, ganhou o apelido de Tião Botó Mas isso não lhe apatia, porque todo dia dançava o forró O dia caiu na obrigada, com mulher casada, foi o que provocou E eu não botando a paulada, até ter cheirada, porque tava só Aí foi parar na aldeia, precisando, só do tempo, ó, vão voltar Sebastião, mostreiro macho, ganhou o apelido de Tião Botó Mas isso não lhe apatia, porque todo dia dançava o forró O dia caiu na obrigada, com mulher casada, foi o que provocou E eu não botando a paulada, até ter cheirada, porque tava só Aí foi parar na aldeia, precisando, só do tempo, ó, vão voltar É só no botó, é só no botó, é só no botó, é só no botó A notícia mudou de sentido ao chegar o tomito da velha sua avó É só no botó, gente? Cadê? Você? É só no botó, gente A velha pensava que o neto querido era quem achou Aí soltou o botó, é só no botó, quero ver É só no botó, gente Me ajuda, me ajuda!